Música Música Está bombando aqui Todo o que você curtiu O que você foi daí? Dois irmãos A gente tem que botar um grupo que é sem perro. A gente tem que botar um grupo? A gente tem que botar um grupo. O barco não deu. O barco não é bem, tá? Não, não. Tem um atalho lindo. É pra ver o lugar. Eu pulo até o peito. Malha, que lindo. Malha. Nossa, que despedida. Tá inspirada, né, gente? Que carência, meu Deus. Que maldade. Que carência, meu Deus. Que maldade. E se eu não sentir falta no Natal? Música? Eu vou agradecer. Eu vou dar uma aplausa comigo porque eu vi... Passagem de dano. Foi uma coisa bonita. Passagem de dano. Não. No dia da ceia de Natal. Tavam lá ouvindo umas músicas. Aí a Dag levanta, assim. Nossa, maravilhoso. Depois de Natal. Aí depois... Junto é o oportuno. É, o de ouro e o pai pega um... Tudo que depois daí ele fala. Coisa linda. Eu nunca vi. Aí depois o outro fez. Aí depois o outro fez. Aí terminou. Foi lindíssimo. Foi lindíssimo. A pena. A mamãe tentou. Não. Só o João. Lebrações. João grava e apaga. Não. João não apaga nada. Ó, tentei ver você jogando capoeira aqui com essa merda. Esse aparelho do estômago. Esse aparelho do estômago não funciona. Tá xingando. Tá gravando todo esse grau xingando. Tá xingando. Tava doido pra ver se jogar capoeira. Não consegue. Não, não adianta. Dudu, você tinha feito lá. Tem capoeirista de adulto. Gravou? Tava doido. 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 O que é isso? 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 O que é isso?